Olá pessoal! Sejam bem vindos a mais um vídeo Geek'er Us! Recebi uma prenda enorme e não estava à espera desta. Sério que não estava à espera desta. Meu nome é Nelson. Sejam bem vindos à Geek'er Us. . Pois é pessoal, infelizmente no Natal tive... positivo. Por isso, foi um Natal diferente. Muito estranho. Não é que tenha sido mal, mas porque tenha sido melhor. Logicamente, não tendo sido um Natal normal... Houve prendas que eu acabei por não receber. Uma delas chegou agora. É verdade, entregaram-me agora uma prenda que é enorme. Eu tenho ali, e digo-vos uma coisa, é bem granjola. Não faço a mínima ideia do que é. Ainda está embrulhada. Mas estou aqui mortinho, mortinho, mortinho. Já tinha recebido esta prenda há uns dias. E andava aqui a poupar-me para poder fazer um vídeo e para vos mostrar a vocês também o que é que eu recebi. Esta prenda foi-lhe entregue por um familiar. Familiar muito direto. Estou empolgues para saber o que é que vem ali dentro. Vamos lá então ver o que é que eu recebi. Pois é, pessoal. Está aqui a prendinha. A prendinha. A prendinha. Estão a ver o tamanho desta prendinha? É pesada. Digo já que é pesada. Ou isto é um pop enormezito. Ou tenho cá muitas dúvidas que isto não é pop nenhum. Seja como for, espero bem que seja espetacular. Eu gosto tanto de prendinha. Eu gosto tanto de prendinha. E vejo já uma coisa. Fico aí já chateado de uma coisa. Não tem laço. E prenda sem laço. Não tem o mesmo impacto. Estou a brincar. Estou a brincar. Mas eu gosto do licinho da prenda. Pancadas. Pancadas mesmo. O que é que será que vem aqui dentro? Sinceramente não sei. Mas antes disso, inscrevam-se no canal se vocês não estão inscritos. Não se esqueçam. Deixem o vosso gosto. E que lá está o vosso comentário em relação ao vídeo. Muito importante o vosso comentário também. Ok, pessoal? E redes sociais. Inscrevam-se nas redes sociais, pessoal. Vamos lá. Toca em inscrever-se nas redes sociais. E agora vamos passar então, mas é, a ver o que é que raio vem aqui dentro. Estou curioso. Estou muito curioso. Vamos lá então abrir esta rica prendinha. E aí 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 Tchau, tchau. Pois é, pessoal, como vocês viram, eu recebi o Stormbreaker. Isto não tem aqui coisas coladas. Meu Deus, vou tentar-vos mostrar. É enorme. É enorme, como vocês viram. O Stormbreaker. Digo-vos uma coisa, é pesadíssimo. Pesadíssimo. E vou-vos mostrar agora o tamanhão que isto tem. Isto é tamanho real. É pesado. E este é o seu tamanho. É enorme. Enorme mesmo. Podem ver aqui, muito, muito grande. Muito grande mesmo. Que é a parte do braço do grute. Pois é, para fazer o Stormbreaker. E depois ele ainda tem esta particularidade. Luz. Luz. E som. Só que infelizmente as pilhas já devem estar fraquinhas que eu tinha aqui e que utilizei. E não dá som. O som deu inicialmente quando eu estava a montar. Muito som, muito som. Mas rapidamente gastou a pilha. Então o som foi-se. Então apenas está a dar neste momento as luzinhas, como vocês podem ver. Muito barulho. Digo-vos já uma coisa. Faz um barulho do trovão brutalíssimo. Brutalíssimo. Muito parecido com o outro que eu já tinha. O Mjolnir. Pois é. Também é muito, muito louco. Muito mais levezinho. Este é muito pesado. Principalmente a parte do cabo. Muito pesado mesmo. Mas é realmente espetacular. E o que me preocupa agora é onde é que raio é que eu vou por isto. Onde é que raio é que eu vou por este fantástico artigo da Asbro. Eu sou muito louco. A Asbro realmente tem artigos muito loucos. Capacetes, escudos do Cop... O que eu ia dizer do Cop... Do Capitão América. Escutos do Capitão América. Tem depois daqui o Mjolnir. Tem aqui o Stormbreaker. Tem muita coisa. Muitos capacetes. Muitos capacetes. Star Wars. Muita coisa louca. E acho que vale bem a pena. Porque realmente dá um cenário espetacular. Se vocês quiserem belezar o vosso local onde vocês têm a vossa coleção. É realmente espetacular. Muita coisa louca. O preço disto não é muito barato. Digo já que o preço disto não é muito barato. Por isso é que quem me ofereceu isto é uma pipa de massa. Mas depois iremos ter uma conversazinha. E digo-vos uma coisa. É louquíssimo. Estou feliz. Estou feliz por ter isto na coleção. Há muito que desejava ter isto. Isto e a seguir o escudo. Quem me ofereceu isto? Se quiser me ofereceu o escudo a seguir. Agradecemos. Já tem ali espaço para o escudo. Espaço já está. Para isto é que eu não sei nem que vou pôr. Mas já sabem. Este fantástico artigo está disponível em muitas lojas nacionais. Deem depois uma olhada. Porque acho que vale bem, bem a pena. É enorme. Olha para o domingo disto. Isto é enorme. Enorme. E pesadão. Pesadão. Abraço. E pois é pessoal. Foi então o seu vídeo de hoje. Eu mostrei-vos uma prenda inesperada que recebi aqui. E sinceramente fiquei deliciado. Estou muito feliz de realmente ter este artigo na minha coleção. Eu há montes de tempo que andava atrás disto. Logicamente isto custasse um bocadito de nota. E eu não aprecia estar a investir assim muito. Sabem aquela do... Epá, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. Mas nunca mais comprava. Mas felizmente ofereceram-me isto. E agradeço já do coração. Mas do coração mesmo. Esta fantástica, fantástica prenda. Muito inesperada. Digo já uma coisa muito inesperada. Infelizmente foi um Natal muito diferente este ano. Mas... Natal é quando o homem quiser. Já sabem como é que é o finalzinho. Inscrevam-se no canal. Deixem o vosso gosto. Muito importante o vosso gosto. E não se esqueçam também do comentário. O que é que vocês acharam deste fantástico Stormbreaker. Da Hasbro. Da Marvel Legends. Além disso não se esqueçam. Redes sociais onde estão sempre a publicar muitas novidades sobre este momento. Funko. E desejo-vos... Uma ótima semana. Ótima semana. E até ao próximo vídeo.